Estamos de volta e como hoje é o dia do combate ao fumo, eu gostaria de propor para você um momento de reflexão. Para você que é fumante ou para você que convive com fumantes, a gente precisa se ligar, precisa ficar alerta para o que está acontecendo. Existem inúmeras campanhas na mídia favorecendo o combate realmente ao fumo, porque antigamente a gente via o cigarro, nem na minha época, acho que eu nem era nascida ainda, mas o cigarro era um motivo de status, eram comerciais sempre glamurosos, onde mostrava que fumar era sinônimo de glamour, de status. Isso mudou, ainda bem que mudou, porque na verdade não traz nenhum benefício para ninguém, para a saúde de ninguém e a gente precisa sempre estar atento a isso. E depois, uma vez que você se vicia nessa droga, é difícil de largar e precisa ter muita força de vontade. Então, a gente separou um vídeo para você, gostaria que você acompanhasse e depois a gente conversa mais um pouquinho. Vamos lá! Música 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 Este vídeo foi produzido pelo Hospital AC Camargo e mostra, na verdade, todo o caminho que a fumaça do cigarro faz dentro do nosso organismo. Com certeza você que nos assiste e é fumante já sabe de tudo isso, mas às vezes se pergunta, ah, mas como parar? É tão difícil parar? Ou às vezes não quer parar? Por que não quer parar? Porque o cigarro provoca um prazer, ele comunica com o cérebro num prazer tão grande que a pessoa não quer deixar de sentir aquele prazer. Mas até que ponto vale a pena você sentir esse prazer se você está diminuindo o seu tempo de vida? Você está colocando a sua vida e a de quem vive ao seu redor em risco também, porque fumante passivo corre os mesmos riscos de quem é fumante ativo. Então, que mal que você está fazendo não só para você, mas para quem está ao seu redor, para a humanidade? Pensa um pouquinho sobre isso, vale tanto a pena sim fumar um cigarro? É difícil, lógico que é difícil parar, gente. Tudo que é vício é muito difícil de largar, mas não é impossível. Você pode tentar inúmeras alternativas. O mercado hoje oferece inúmeras alternativas. Terapias, adesivos, chicletes de nicotina, cigarros elétricos. Existem inúmeras opções que podem te auxiliar a largar o vício, a combater o fumo. Mas se não partir de você, se a sua vontade não for maior, não vai adiantar nada disso. E também a dos seus familiares, a dos seus amigos, porque você vai precisar de força no momento de abstinência, que não é fácil de passar por ele, vai te dar raiva, você vai querer fumar de qualquer jeito, mas você vai ter que estabelecer metas, colocar uma data inicial para isso e cortar tudo aquilo que te remeta ao fumo, que te acenda a vontade de fumar. Mas faça, é a sua saúde que está em jogo, para que você tenha mais qualidade de vida, para que você viva bem. É uma campanha muito séria que tem que ser feita e eu acredito muito que um dia vai ser um mal combatido, com certeza. E pensando nisso, a gente selecionou um vídeo para você, onde mostra o depoimento de uma pessoa que tem know-how para falar sobre cigarro, para falar de saúde e que é um ex-fumante e que conseguiu largar. Foi difícil? Foi, mas ele conseguiu e ele fez um depoimento muito bacana, que a gente traz para você agora o depoimento de Drauzio Varela. Vamos conferir. Eu comecei a fumar com meus primos. Eu tinha vários primos de idades próximas, alguns mais velhos. E a gente ia nas festas e tal, eu chegava e não sabia o que fazer com as mãos. E aí experimentei o cigarro. A primeira vez que eu experimentei, vi um gosto horrível na boca e eu fiquei completamente tonto. Fiquei tonto mesmo de me apoiar. Eu lembro que eu me segurei num poste, assim, porque fiquei com medo daquilo piorar. E aí eu caí. Mas aí ia para as festas, não tinha o que fazer com as mãos, era um menino inseguro, era muito alto para a minha geração e magro, meio desconjuntado e o cigarro me dava confiança. E foi assim que eu fiquei viciado. Eu decidi parar com o cigarro, não foi num momento só. Aconteceram algumas coisas que me levaram a parar de fumar. Uma foi um médico mais velho, que eu respeitava muito e que disse para mim, você precisa parar de fumar. Ele só falou isso. Eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Outra vez foi quando eu estava num hospital nos Estados Unidos e tinha uma sala para fumantes. E essa sala era no quarto andar, no fundo de um corredor. Eu entrei lá, a sala era horrível, tinha um cheiro insuportável, tinha um daqueles cinzeiros que fica em pé no chão, assim, um sofá nojento, acho que eles pegaram aquilo de alguma loja de imóveis emprestáveis. E eu olhei aquilo, tinha dois médicos ali fumando, eu falei, ah, não, esse vexame eu não vou passar. E a decisão final foi tomada quando um amigo esteve em casa, eu já vinha diminuindo e naquela noite nós ficamos conversando, conversando, e eu fumei um maço inteiro. E ele também. E eu estava já quase clareando o dia quando ele foi embora e eu cheguei lá embaixo, fui acompanhá-lo até o carro, falei, se tem um cigarro aí? Ele falou, o meu acabou. Falei, o meu também. E aí, falei, nunca mais vou fumar na vida. E nunca mais acendi um cigarro mesmo, isso já tem 32 anos. Olha, acho que todo fumante quer largar de fumar. Eu lembro que eu, logo que comecei a fumar, disse, não, eu vou parar, eu paro a hora que eu quiser. Depois, mais tarde, a gente percebe que não para a hora que quiser. Ao contrário, que é muito difícil parar. E a gente vai adiando, disse, não, eu vou parar, mas agora estou nervoso, agora ando preocupado, agora briguei com a namorada, ou com o namorado, ou tenho prova na escola, ou tenho ameaça de demissão no trabalho. Tem sempre uma razão para a gente adiar essa data. Mas o problema é que não é possível fumar a vida inteira. Um dia a gente vai ter que parar mesmo. Ou vai parar por livre espontânea vontade, ou vai parar forçado por uma condição médica que vai impedir continuar a fumar completamente. Então, eu acho que é melhor marcar logo o dia. Porque todos os programas para parar de fumar dizem que a gente tem que marcar uma data. Porque se a gente vai levando um ano, dois anos... Eu fui assim, sabe quanto tempo eu levei para parar de fumar? 19 anos. Hoje eu olho para trás e falo, mas por que eu não parei antes? Que absurdo ter ficado 19 anos fumando. Marque uma data. Vai sofrer. Mas o sofrimento comparado com aquele que você vai ter se continuar fumando é brincadeira de criança. Vale muito a pena. Muito bem, Drauzio Varela. Parabéns, que sirva de lição e um ponto de partida para quem fuma e quer parar, mas não sabe como. Basta um pouquinho de força de vontade. Um dado triste que eu vou falar. Nosso estado, Santa Catarina, é um dos principais produtores de fumo do Brasil. Isso é muito triste. Eu espero que realmente isso um dia acabe. Pois o cigarro é a principal morte evitável do mundo. Então, basta um pouquinho de força de vontade que eu tenho certeza que você consegue. A gente faz um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Tchau. 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 Tchau.